E aí, pessoal, beleza? Passando aqui rapidinho apenas pra estar falando com vocês sobre uma função do Instagram. Pra mim é uma novidade, não sei se pra vocês apareceu, a opção de mandar áudio, né? Bater papo e tal e mandar áudio. Então eu tô conversando com bastante gente lá. Então segue lá, arroba Francisco Bora Brasil, tá aqui na descrição. Beleza? Bora lá trocar uma ideia? Forte abraço e tenha uma boa noite. Olha só o Barãozinho e a Akira lá. Enquanto isso, eu tô de assistir minha novela e vou comer aqui um docinho. Falou!